Cucu, Tani João, cá estou eu, nos últimos preparativos aqui do Museu da Cera Interativa em Alcântara, na antiga fábrica do açúcar. E eis quem o encontra aqui, a nossa linda Diana. A nossa princesa do povo, está boazinha, vem também em Lisboa, gosta disto, consigo ou não falo, vá até com a sua camela, com a sua camila. Bom, aqui você pode fazer uma viagem ao longo dos tempos da história de Portugal. Este equipamento, depois há a parte da robótica, que, enfim, eu vou destapar aqui um bocado, não sei se em termos de imagem conseguem, enfim, ver com o sistema comandado eletronicamente. Mas no que diz respeito, por exemplo, aos olharapos, nós sabemos que o Jorge está disposto...